beleza pessoal tranquilo e sereno bom eu acabei de terminar de instalar aqui o pdf creator certo beleza então já está instalado aqui então eu não preciso mostrar a filmar com a câmera digital para mostrar a impressora que imprimiu então vai ficar mais fácil agora então olha só pessoal então eu vou gerar aqui como vocês viram está funcionando aqui perfeitamente nosso relatório aqui beleza e aqui nós temos na hora de imprimir eu vou pegar todas as páginas só tem uma página e vou escolher o pdf creator só pra gente estar visualizando aqui então o relatório só mudar salvar aqui por cima aqui mesmo ok está criando aqui o relatório como se estivesse imprimindo então a gerou aqui um pdf ok então olha só pessoal perfeito tá aqui então aqui o nosso cabeçalho aqui bonitaço minha fotinha aqui coisa mais linda do mundo o título cabeçalho aqui os campos e aqui está o nosso relatório então veja o pessoal que realmente está funcionando isso aqui perfeitamente ok só que é claro tem algumas coisinhas por exemplo aqui se for analisar bem vejo que quando eu clico no botão imprimir vejo que a primeira coisa não aparece a foto tinha aqui mas vocês viram que ele aparece quando eu mando imprimir certo então na impressora está sendo perfeitamente mas aqui não está aparecendo outra coisa o tamanho vejo que o tamanho dele aqui não está ocupando na verdade eu ele está ocupando 100% do espaço original meu aqui então o que poderia fazer vamos aumentar o tamanho desse nosso aqui vamos estar aqui então 100% e vamos voltar aqui 100% assim vai ocupar todo o espaço aqui vamos executar aqui agora show de bola em gente ocupou todo o espaço aqui certo e ocupou todo o espaço do meu relatório aqui então beleza funcionando tudo que é uma maravilha né então agora vamos fazer com que ele apareça aqui também a foto isso aqui é coisas que isso aqui na verdade é uma coisa que eu já ensinei pra vocês lá no lá no cadastro lá de o primeiro curso de flex eu mostrei como fazer para anexar vejo que a foto que eu coloquei no reader ele não está aparecendo aqui certo mas na hora de imprimir ele está aparecendo mas aqui em tempo de execução ele não está aparecendo então vou fazer com que ele apareça então é que está meu cabeçalho para papa acho que eu tinha fechado antes né cabeçalho cliente aqui aqui vejo que está aparecendo mas lá ele só aparece na hora de imprimir tu quer que apareça também tempo de execução então aqui no src só usa aquilo que eu já ensinei pra vocês aí em outras vídeo aulas basta usar o o embed então vamos ver aqui ele vai acoplar literalmente a imagem aqui dentro certo embed então abrimos parênteses e aqui beleza e fechamos aqui certo pronto agora ele deverá deverá né teoricamente a anexar literalmente a imagem já ao meu swf que vamos ver aqui vamos imprimir aqui a beleza mas aqui fantástica em pessoal aqui ó aqui ó 100% estou visualizando aqui olha que magnífico é uma coisa de louco isso aqui né show de bola mesmo gente bom eu poderia colocar ainda para ficar mais ajeitadinho acho que de repente colocar o número da página aqui em cima isso acho que seria interessante ter e também aqui embaixo acho que talvez a data ea hora de ser relatório né fazer já já isso daqui então eu vejo que eu é muito simples na verdade eu só vou vir aqui e vou te ver que eu vou colocar aqui 111 label tá um logo aqui no relatório certo deixa eu maximizar aqui colocamos um logo aqui e vamos colocar o seguinte página a página ea gente vai acrescentar a esta página o número da página então para isso aqui dentro simplesmente a gente vai colocar aqui dentro o número da página então ele tem aqui uma funçãozinha chamada page number aqui ó de encontro vários espaços para seguir page number pronto já vai aparecer o número da página então é bem simples primeiro aqui opa opa não apareceu o número da página porque 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 se voltar aqui porque que não apareceu o número da página é mais aqui assim e até já já vou aproveitar aqui a ocasião pra gente já fazer também a ou 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 depois a gente já testa os dois já fazer o rodapé vamos pegar aqui o rodapé do cliente e aqui no rodapé vai inserir o que a data e hora provavelmente vamos botar aqui a data e hora pegamos aqui um outro label aqui um outro label aqui e vamos colocar aqui a data e a hora vamos direto aqui então como é que eu faria pessoal simplesmente botão sim data certo daí aqui a gente coloca a deite certo e aqui a gente coloca o seguinte hora ea gente coloca time para mostrar a hora time tranquilo beleza pura bom ok só deixa eu fazer uma coisinha aqui aí não ficar ocupando tanto espaço certo vamos lá vamos rodar essa aplicação vamos clicar aqui tá olha que aconteceu a beleza que é o número da página aqui ó e hora mais a mais antes eu tinha botado muito pro lado por isso que não tinha aparecido a então olha aqui vamos aproximar mais o zoom aqui e temos que o número da página página 1 e aqui embaixo temos a data e temos aqui também a hora vamos pegar e vamos pegar e vamos imprimir isso aqui pra gente ver a pegar o pdf creio só pra gente simular exatamente como se fosse que um relatório não estivesse imprimindo mesmo né só salvar aqui gerando o pdf creio aqui e tá aqui como se eu tivesse impresso exatamente isso aqui olha só que bonitinho aqui ó relatório clientes aqui o nome aqui claro o bom seria se dá uma ajustada trazer o código pra cá o telefone levar pra lá enfim isso aqui tu pode estar fazendo aqui também nesse ajuste é muito simples você fazer esse ajuste aqui é basta você vir aqui no né temos aqui nosso relatório de cliente aqui aqui nós temos o nosso o art aqui em que você pode estar especificando aqui o tamanho por exemplo aqui tá 40 certo esse o nome aqui não tá aqui 200 né e meio aqui o arte aqui vamos voltar também dos vamos 250 cada um aqui e daí o telefone aqui o arte dele vamos botar o que acho que uns 70 por aí tá bom né ele vai ficar bem mais ajustado aqui lá é uma coisa de louco de fácil né pessoal aqui ó beleza aqui agora sim tá bem certinho poderíamos até aumentar ainda porque mais telefone de meu nome mas enfim tá aqui 100 por cento beleza vejam que foram várias de aulas acho que deu umas 8 vídeo-aulas por aí 8 10 de aulas mas que vocês conseguiram de fato aprender bem né a criar relatórios com o flex ok um abraço até mais tchau